Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que tentou de tudo, mas ficou boladão com essa questão, vem comigo que essa correção com certeza é pra você. Antes de começarmos aí a brincadeira, antes de começarmos aí a detonar essa questão, recadinho aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, família, é de verdade. Sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, ó. Olho na tela. Correção do QIS, desconto, tá aqui, ó. Desconto comercial para o Banco do Brasil. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, tá aqui a questãozinha. Mas antes, se liga. Agora eu quero falar com você, que vai fazer a prova do Banco do Brasil. No final da correção, a gente vai trocar uma ideia, tá? Eu vou falar do curso e depois eu vou te fazer um convite, né? O curso é a oportunidade, a oportunidade única pra você virar esse jogo. Se você quer passar no Banco do Brasil e a matemática financeira é um problema pra você, a oportunidade tá aí. É o nosso curso. Vou falar do curso curso e depois eu vou te fazer um convite. Então fique até o final da correção. Vamos lá. Começando aí a brincadeira. Uma duplicata foi descontada em 700 reais pelos seus 120 dias de antecipação. Se foi usada uma operação de desconto comercial simples, com a utilização de uma taxa anual de desconto de 20%, o valor atual do título era de... Vamos lá. A prática de desconto, né? A prática de desconto, ela tá associada à antecipação de recebíveis. Pô, Marcão, falou bonito. Pô, passa aí pra nossa linguagem. Vamos lá. Passa aí pra nossa linguagem. Pô, antecipação de recebíveis. Qual é a jogada? Vamos lá. Cheque predatado. Todo mundo conhece, né? Vamos supor que você é dono de uma empresa e você tá lá com um montão de cheque. Você tem vários cheques ali predatados pra vencimento daqui a seis meses. Só que o mundo é feio. Você tá precisando do dinheiro hoje. Então, somando lá o valor dos cheques, né? Que você tem, tá dando aí uns 100 mil reais. Só que você precisa do dinheiro hoje. O que que você vai fazer? Você vai trocar, né? A ideia de troca. Você vai pegar esse valor, né? Você vai chegar lá na instituição financeira e você vai pegar esse valor e vai antecipar. Você vai antecipar esse valor. Antecipação de recebíveis. Você vai antecipar. Só que quando você antecipa, você perde dinheiro. Porque entra a prática do desconto. Essa é a ideia. O mundo é capitalista. 100 mil é daqui a seis meses, ó. O nome, o nome é o valor do título. O valor nominal é o nome. 100 mil, beleza. Só que é 100 mil daqui a seis meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Então, você vai antecipar. E quando você antecipa, você perde. Porque entra a prática do desconto. Beleza? Então, tudo que você antecipa, você recebe menos. Você perde. Você recebe menos. Essa é a ideia. Agora, vamos lá. Você já sabe a ideia da prática do desconto. Agora, vamos levar para a questão. Vamos lá. O que que ele está querendo? Ele está querendo o valor atual do título. O valor atual do título é o valor recebido. É o valor recebido. Então, o valor atual, que é o valor recebido, é quanto a instituição vai te pagar pelaquele título, é igual ao valor nominal, menos o desconto. Valor nominal, o valor de troca. É o valor que está lá no cheque. No exemplo que eu dei, seria sei lá, 100 mil reais. Esse é o valor de troca. Então, é o valor, é o nome do título. Então, o valor nominal é o nome do título. É o valor de troca. Então, o valor recebido é igual ao valor nominal, menos o desconto. Então, A é igual a N menos D. Beleza? Então, para descobrir o valor atual, eu preciso do valor nominal e preciso do desconto. Como é que eu vou encontrar esses caras? Através da fórmula. Valor descontado, tem uma formulazinha. Valor descontado é igual ao DENIT. Valor descontado é igual ao DENIT. O que seria o DENIT? DENIT. Como ele falou ali que é desconto comercial simples, para você encontrar o valor descontado, você tem que usar essa fórmula aqui, DENIT. Valor descontado é igual ao valor nominal vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Então, eu vou aplicar essa formulazinha aqui. Valor descontado. Eu já sei que o valor descontado foi de quanto? De 700 reais. Uma duplicata foi descontada em 700 reais. Então, o valor descontado é quanto? 700. Legal. Isso é igual ao valor nominal, que eu não sei, né? Que é o valor de troca, que eu não sei. Vezes a taxa. A taxa é de quanto? 20. Vezes o tempo. Agora, o aluno tem que ficar ligado. Por quê? A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Eu tenho uma taxa anual, né? E o tempo está em dia. Então, eu não posso colocar aqui 120. Cuidado! O aluno afobado, ele acaba errando essa questão. Eu tenho que passar de dias para ano, tá? Mexe sempre no tempo. O ano tem 360 dias para efeito de cálculo. Então, 120 dias, para passar para ano, você tem que dividir. Deixa eu colocar aqui no cantinho da maldade. O tempo. 120 dias. Só que na fórmula, eu não posso colocar 120. Eu tenho que passar para ano. Então, para passar para ano, eu tenho que dividir por 360. Então, 120 dividido por 360, simplificando, vai dar um terço. Então, 120 dias equivale a um terço do ano. Então, esse é o valor que eu vou colocar na fórmula. Então, vai ficar ali. N vezes 20, vezes um terço, dividido por quanto? Por 100. Eu só posso aplicar a fórmula quando a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Mexe sempre no tempo. Eu gosto de mexer no tempo. Vamos lá. Agora, começando aqui a brincadeira. Vou cortar aqui um zerinho. Pou. Pou. E vou organizar a bagunça. Sobrou aqui embaixo o 10. Eu só cortei um zerinho, então ficou aqui embaixo o 10. Então, o que eu vou fazer com esse 10? Eu já vou passar para o outro lado multiplicando. Já vou organizar ali a bagunça. 700 vezes 10. Vai dar 7.000. Isso é igual a 2N sobre 3. Aí, de novo, o 3 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 7.000 vezes 3 vai dar 21.000. Isso é igual a 2N. N é igual a 21.000 dividido por 2. N vai ser igual a 10.500. Só que N é o valor nominal. É o valor de troca. E ele está querendo o valor atual. Ele está querendo o valor que você recebeu. Então, para achar o valor recebido, o valor atual, é só você diminuir. O valor atual é N menos D. Vai ser 10.500 menos o desconto. Vai ser o valor. Vai ser o nome. O valor nominal é o nome. O valor de troca. É o nome. Vai ser o 10.500 menos o desconto, que é de 700 reais. 10.500 menos 700. Isso aí vai dar 9.800. Então, o mundo é feio. Você chegou lá com 10.500 e ele te pagou quanto? 9.800. Tudo o que você antecipa, você recebe menos. Então, olhando ali o nosso gabarito, a resposta seria a letra C. Legal? Mas não vai embora. Por quê? Com certeza, uma questão não vai resolver o teu problema. Ameniza um pouquinho a dor, mas não resolve. Para resolver, para potencializar, está aqui. esse é o nosso curso específico para o Banco do Brasil. Oportunidade única que você tem de virar esse jogo contra a matemática financeira. Quem vai fazer o cargo de agente de tecnologia tem a parte de estatística e probabilidade. Então, o curso realmente é completo. Oferecemos ali para os dois cargos. Já é separadinho. Tem lá a parte para agente comercial e tem a parte para o agente de tecnologia. Então, o curso é bem organizado, tudo bonitinho e você vai estudar ali mediante o cargo que você vai fazer, que você fez a sua inscrição. E esse curso está com cinco bônus. O certo seria a gente cobrar o módulo de matemática financeira, o módulo de estatística, o módulo de raciocínio lógico. Cara, só que isso tudo está indo de bônus para você. tem um e-book com questões comentadas e separadas por assunto. Cara, resumindo a parada, ficou interessado? Quer fazer parte do grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. Quer fazer parte desse grupo? Então, está aí a oportunidade. Valores. Marcão, quanto custa, não sei o quê, qual o valor do meu investimento? Vamos lá. Se nós cobrássemos por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.500,00. Olha, eu vou adotar aqui R$ 1.551,90. Esse seria o valor do seu investimento. Você pagaria esse valor aí. E estaria barato ainda, pela quantidade, pelo que você está levando. na boa, sairia aí, já estaria no preço bom. Só que hoje você não paga. Você não vai pagar isso daí. Você vai pagar R$ 12,00 de R$ 23,59, ou R$ 235,00 à vista. Tá? Então, está aí o valor do investimento agora com você. E quanto mais tempo passar, é pior. Para de reclamar. Toma aí uma atitude. Daqui a pouco você vai acordar faltando duas semanas para a prova. Aí, acha que a gente faz milagre aqui. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Legal? Agora, vamos lá. Falei do curso. Está tudo aí na descrição do vídeo. O Júnior está colocando aí para você também no chat. É só você entrar em contato com ele. Tem o número do WhatsApp dele. Tem tudo aí no chat. Agora, o convite. Vamos lá. Qual é o convite? Qual é o convite? Convite é para você participar do primeiro simulado de matemática financeira para o Banco do Brasil. Faremos esse simulado. Vai ser duas etapas, vamos dizer assim. Uma, a gente vai liberar o material e na outra a gente vai corrigir. Quais seriam as etapas? Vamos lá. Vamos lá. dia 24 do 7. Vamos liberar. Liberação. Vamos liberar o simulado para você. Tá? E no dia 26 do 7 vai rolar a correção. Tá? Vai rolar a correção. Vamos lá. Para você ter acesso ao simulado você tem que estar no grupo do WhatsApp. Tá? O Júnior está colocando aí o link para você. Você tem que entrar para esse grupo do WhatsApp. E lá dentro vai ter um grupo do WhatsApp. Você clicando aqui fazendo a sua inscrição perdão, você vai ter que fazer a sua inscrição nesse link que o Júnior está colocando aí. E clicando nesse link vai ter o passo a passo. Lá vai ter um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo é que nós vamos liberar para você o simulado no dia 24. A gente libera no dia 24 e corrige no dia 26. Tá? Tem que estar no grupo. Se não tiver, se você não fizer a sua inscrição, se você não ficar ali no grupo, se você não estiver ali dentro do grupo, você não vai pegar o simulado. Legal? Então, esse é o convite. Beleza? Então, tá aí. Falei do curso, convite, promessa cumprida e é isso aí. Muito obrigado pela sua participação e insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.